Eita sofrência menino, a galera de São Paulo em peso menino WS Gravações, Alô Lair do CVs, tamo junto Ao te ver pela primeira vez, eu tremei tudo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar meio de menina Me fez nascer no tempo, fez a paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita Princesa, a deusa da minha poesia Ergura da minha alenvia Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Eita paixão menino Quem nem aguenta a bebê que se deita menino É só enchendo e derramando Alô galera das populares aí, tamo junto E agora não durmo direito pensando em você Alô idinho Lembrando os seus olhos bonitos, perdido nos meus Alô meu parceiro Johnny Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita Bom beijo de tê-la comigo W.S. Gravações, menino Princesa, a deusa da minha poesia Ergura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver